Sabe Raquel, boneco quebraia, vocês vão ficar com uma zoca preta especial da novela de Barbie e bonecos que se chama Maria Mercedes Aventura da Barbie e Maria Mercedes Já já vai começar para vocês Direto da cidade de Barbilândia, de Itaperá, Hollywood No ar, a novela Barbie e Maria Mercedes Já vai começar capítulo 7 para vocês, Reve Terisha Eu acho que hoje ela não vai vir não Santiago Mercedes, é boa lhe ver, amigo Mas eu não posso demorar, porque eu tenho que trabalhar Fica comigo Mercedes, eu não posso Você se lembra como eu fui malcriado com você? Por que você está falando essas coisas? Você se lembra quando você veio vender bilhetes de loteria? Eu te chamei de morta de fome miserável Eu chamei meu empregado, disse que ia chamar a polícia se você não saísse do meu portão Eu me lembro, Santiago, que você me deixou muito satisada, isso que eu ia falar Santiago, eu me lembro que naquela época você era muito aborrecido, amargurado Agora eu sei porque você era, porque da sua doença É, Mercedes, não me deixe, nossa senhora da Guadalupe não vai deixar isso acontecer É, Mercedes, isso é assim mesmo, a vida é assim Mercedes, eu quero que você me dê um beijo Você é minha esposa Um beijo de amor verdadeiro Eu nunca beijei ninguém Mercedes, a gente se tornou amigo Você casou comigo por causa da pena, né? Eita, eu não casei com você por causa da pena Você vai se curar Não tem A depressão mata, sabe? Ah, por favor, Santiago, não me deixe sozinha aqui Deixar você ficar com a fortuna que você ia herdar Eu não penso em dinheiro Santiago, eu se casei com você porque você me pediu Mas na verdade, você sabe Fale, diga que você não me ama Não tem problema, Mercedes Eu entendo perfeitamente Ninguém pode amar um cara podre Que tá doente Ninguém vai amar um doente Nessa vida miserável Eita Suas parentes não gostam de você A tia Malvina é uma miserável Minha prima Alessandra também Meu primo Jorge Antônio É uma miserável Por que você não quer deixar o dinheiro? Eu já disse, Mercedes Prefiro deixar meu dinheiro pros cachorros, pros forcos Do que pra aqueles miseráveis Por que você odeia essa família tanto? Por que eles me fizeram mal pro meu pai? Você me compreende? Você acha injusto alguém magoar seu pai Destruir E depois eu ter que deixar a fortuna? Tudo bem, Santiago Por isso que eu casei com você Por que tem vergonha de mim? Casou com eu pra poder passar sua família Que vergonha Descobri que casou com uma mega progretona Mercedes Já se olhou no espelho Você não é feia Você é bonita Muito obrigada Pelo elogio Mas eu tenho que ir agora Mais tarde Eu vou te ver amigo Não vá Eu tenho que ir Você promete que volta E conta a história pra mim Eu prometo até logo Meu amigo Me dá um beijo Beijo de amor Sim Até logo Meu amor Até logo Minha sede Você vai ser muito maluquinha Oi Santiago Leva o susto Sua culpa Minha família toda É desgraça Será que lançou pra desgraça? Santiago Você foi a causa da minha desgraça Você vai me dar herança? Nunca Prefiro dar pros cachorros Eu vou tirar de você Como? Se essa herança não for minha Também não vai ser sua Infeliz Agora eu vou se livrar de você Não Maldita 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 Eu te odeio Eu também te odeio Morre Desgraçado Sobrinho Oh Oh Morra Oh Morra 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 Me solta Morra Morra Sobrinho Miseravemente Morrevo Até logo Até mais nunca